O coelhinho franco foi buscar uma coelhinha para fazer um caldinho. Quando chegou à casa, estava lá uma cabra dentro e disse, quem é? É o coelhinho, aqui é a cabra cabreira, que te salta em cima e te põe em três. E ele fugiu, foi embora tristinho e veio a formiga e disse, ah, coelhinho que tens, contou, olha, a cabra vive e ela salta-me em cima e mata-me. Não, eu vou lá contigo. Não, tu não és tão pequenininha. Não, eu vou. E foi e bateu, quem é? É a formiga rabia e o coelhinho. Está aqui a cabra cabresco, o salta em cima e vos põe em três. Aqui está a formiga rabia que te tira as tripas e fura-te a barriga. E ela fugiu. E te tirava as tripas por mais de furar a barriga.